E aí, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo, rapaziada? E nesse vídeo, continuando a seriezinha aí de lendo os bugs aí, rapaziada, o pessoal do jogo O que os meninos estão aprontando aqui, rapaziada? Vamos ver o que os meninos estão aprontando de bug Eu acho que aqui o Luke já tinha visto, né, rapaziada? Até aqui Vamos dar continuidade aqui, ó, Kawan Galvão Caralho, rapaziada, o Kawan Galvão é bem azarado, mano Acontece mais de 10 bugs com o moleque, parça Mano, esse aí tá com azar, parça Vamos ver o que ele colocou aqui, ele colocou 10 minutos e o jogo tá crachando, mano Mano, o meu não aconteceu isso, rapaziada, mas, né Ele tá reportando aí, e vocês também estão tendo esse problema aí, rapaziada? Deixe nos comentários Julia Chita, em nem um pouco, de RS Colocou, valeu, Sebi Não entendi O carro dele sumiu, rapaziada, o carro fantasma aí, o bug do carro fantasma, será? Acho que é o bug do carro fantasma, né, rapaziada? Entendi também o que aconteceu ali, não É... O pessoal explicou aqui que não é bug, né? Não sei A Julia... Mesma coisa, rapaziada Colocou outro bug aqui, mano, ou jogo bocado da Julia, parça Só que eu dou uma belezinha Não é possível, rapaziada Mas que celular que eu tenho, mano? É o Pocket, mano, você é louco? Vamos ver aqui os outros O... Izin, Izin, Lzin, rapaziada? Não sei Vamos ver aqui o que ele botou, rapaziada Ele botou um vídeo aqui Mas não tá dando pra rodar, não, rapaziada Não dá, não Os vídeos aqui o Luke não consegue ver no Discord O K1, K1, K1 de novo, rapaziada O jogo tá crashando, mano O cara... O cara... O jogo dele roda 5 minutos e crasha, parça Caralho, o pai está azarado, hein, mano? Vamos... Vamos se benzer aí, que tá difícil, pai Aí o Seb dando atenção aqui, rapaziada Colocou aqui é Bug's Heavy Olha o nome do canal Mas quem tem controle das rodas, passou ou não O Paralama é o próprio jogador Não é bug Ele pode diminuir as rodas Botar mais pra fora, mais pra dentro Seb parou o que ele tá fazendo, rapaziada Pra explicar Que dá pra aumentar e diminuir as rodas, mano Por causa dos moleques, rapaziada É foda, tropia, mano O... Um dos ricos da Seb City colocou Que... O que é isso aqui? Não vou ler, né, rapaziada? Que ele colocou, mas ele colocou Que é isso? Um carro fantasma de novo, rapaziada O bug do carro fantasma aí, ó Sumiu, rapaziada Sumiu de novo o carro O JDM colocou... Seb? Cadê o botão da sirene da viatura do Camaro? É, esse bug aí também, rapaziada Esse aí é o mais pá até agora É o mais aí que... Mano, diferentão O Benício Santos PM PRF Roblox 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 Sei lá, rapaziada Acho que ele quis escrever Roblox Colocou Roblox Sei lá Colocou o carro fantasma também, ó Pode ver, rapaziada O carro sumiu Bug quando o mundo da noite Prudiu, o carro some Tá acontecendo bastante Esse bug, rapaziada Do carro fantasma Tá bem comum Né? Vamos tentar ver Esse videozinho aqui, rapaziada Ah, rapaziada Esse aí é muito louco Esse bug aqui Que o carro fica seguindo Como se fosse, tipo, jogando, rapaziada Como um sistema de tráfego aí Da hora, rapaziada Já tem tráfego lá É, rapaziada Esse aqui eu acho muito louco Que parece sistema de tráfego, rapaziada Esse bug aqui Eu vou até printar aqui Porque ele fica muito top, mano Esse bug aqui, certo? É tipo um bugzinho Que o carro anda, rapaziada É da hora É da hora isso aqui, rapaziada Tipo o carro fica se andando Fica se movimentando Como se fosse, tipo, um jogador mesmo Esse aqui é top, rapaziada Esse bug eu acho muito louco Certo? Então é isso, tropinha A sériezinha de bug aí Com vocês no canal Tamo junto, família Até o próximo video Amassa no like Que é nóis E aí